Olá! Como crescer na engenharia de maneira garantida? Eu tento focar no canal aqui na parte de estruturas, no conhecimento como um todo, mas um aluno chegou para mim e recentemente falou que ele estava com muita dificuldade de crescer na empresa e continuar crescendo na carreira como um todo e ganhar uma renda adequada e pediu para mim fazer um vídeo específico sobre isso e eu acabei gravando esse vídeo. Bom, aqui eu vou ter um passo a passo geral. Então vamos lá. Primeiro, o contexto aqui. Eu vou considerar aqui que você é formado ou está nos últimos semestres, não tem um familiar dono de construtora ou grandes recursos para iniciar uma empresa sem dificuldade. Aí outra coisa que eu não cheguei a notar aqui, mas outra coisa é que sem dificuldade e que você tem menos de 30 anos ou energia e dedicação como se tivesse, ok? Porque se você tem 50 anos e eu quero descansar, Gilberto, eu quero só trabalhar o básico, você não vai crescer nunca, ok? E eu também vou considerar aqui que você não é a reencarnação do Timotienko, ok? Você não é o maior engenheiro que já nasceu e que você não vai conseguir pegar um serviço do zero e fazer 100% sem errar, ok? O padrão de um engenheiro novo, ok? Recém-formado e tudo mais ou se formando, tá? Se você já está mais avançado, já trabalha na engenharia, já tem 5 anos de experiência e tudo mais, só olha as primeiras etapas, pula e vai para a etapa que eu vou até a parte final aqui de uma carreira tecnicamente, ok? E os passos que eu vou mostrar aqui em seguir continuam sendo válidos, ok? Quem sou eu para falar? O que é que o Gilberto quer falar aí como que eu tenho que trabalhar? Bom, esse cara que está nos últimos semestres ou foi-se informado, né? Que não tem um familiar dono de construtora ou grandes recursos para construir uma empresa, tá? E tem menos de 50 anos com energia de identificação, era quem? Era o Gilberto lá no início de 2017, ok? Quando estava recém-formado, tá? Ou se for descontar, se for pensar quando que eu comecei a estagiar, que tecnicamente eu estagi a primeira parte, ali no final do sexto, início do sétimo semestre, final de 2014 e início de 2015, ok? Tá? E desde final de 2017 eu tenho uma renda considerável na engenharia. Eu não gosto de falar quanto que eu ganho, ok? Por vários motivos legais e tudo mais, mas a questão é, eu tenho uma renda aí que eu vou colocar mais de 10 mil reais por mês, tá? Todo mês, desde outubro de 2017 eu tirei pelo menos isso, de lucro líquido, ok? Ou de salário no início, né, mas de salário mais lucro líquido de questões por fora, tá? E atualmente eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários que trabalham para mim, tudo relacionado a estruturas, né? Inclusive eu tenho construções de andamento já, ok? Então, vamos lá. Primeira parte. Se você não quer aceitar isso aqui, pode fechar esse vídeo, não vai adiantar, tá? Primeira parte é, você é burro, ok? Você nasceu burro, desdentado e sem saber caminhar, ok? Afinal, você já sabe caminhar e já não é mais desdentado, você tem que aprender mais coisa, ok? E a primeira questão é, o início da sabedoria é a admissão da própria ignorância, ok? Se você não aceitar que é burro e que você tem que continuar crescendo e aprendendo, você nunca vai crescer e aprender, ok? Essa que é a questão. Então, só por você ter feito uma faculdade de engenharia civil, não significa que você sabe porcaria nenhuma de prática de obras, execução de obras e como fazer uma obra de início ao fim, ok? Só que você tem a base para desenvolver esse conhecimento. A primeira etapa que a gente vai precisar fazer é criar a base necessária para realmente entender de obras, ok? Saber como que é o mercado e poder se focar em uma área em específico, tá? Essa base é composta de todo o seu conhecimento teórico, ok? Seu conhecimento teórico que você teve na faculdade, mais o que você estudou por fora e vai continuar estudando enquanto quiser crescer, tá? Pergunta, quando que eu vou parar de estudar? Eu não parei ainda, ok? Mas quando você fala, nossa, eu já estou com um salário muito alto, acho que está bom, né? Não sei o que fazer com tanto dinheiro, você pode parar de se aprimorar, ok? Além desse conhecimento teórico, o conhecimento prático, engenharia, ou seja, a sua experiência com engenharia, se entendi onde sua análise e sua... não só o foco, se tem uma área, mas a gama como um todo de engenharia, claro, de obras como um todo, ok? E seu conhecimento prático de mercado, por isso é importante ter conhecimento de mercado, ok? A melhor maneira de ganhar conhecimento teórico é continuar estudando, focando principalmente na base, ok? Um engenheiro se especializar em como desenhar de um grande corpo livre é muito mais importante do que ele saber de elementos finitos, ok? Eu vejo um engenheiro chegando para mim, eu quero aprender elementos finitos e o cara não sabe o que é um DCF, aí não dá, ok? Então, principalmente a base, depois pode focar mais em outras questões, né? E aqui eu estou falando base de estruturas, mas vai valer para toda a base de engenharia como um todo, ok? Em todas as etapas a seguir, eu não vou repetir elas, eu poderia repetir em todos os slides, que vai vir depois, falar, continue estudando, continue estudando, continue estudando, mas eu quero que você entenda, toda vez que passar o próximo slide, continue estudando por fora, ok? Além do que se for trabalhar tudo na prática, continue estudando por fora, tá? E além da base teórica e prática, a gente vai precisar de inteligência, capacidade de análise e tomar decisões, né? Então, a gente tem que ter a capacidade de análise, a gente tem que ter a capacidade de tomar decisões corretamente e uma inteligência que vai entrar em uma questão que é mais natural e fora da engenharia como um todo, tá? Você tem que saber que essa base você precisa ter, ok? Se você não tem muita dedicação, muito conhecimento, você tem dificuldade, insegurança e tudo mais, você tem que resolver isso primeiro antes de crescer em qualquer carreira, beleza? E igual eu falei, se você não aceita que é burro, pode fechar e vai conversar com sua mãe, que vai te dizer que você é perfeito, mas não vai te pagar nenhum centavo. Passo número um, prático, depois que você aceitou que você é burro, que é o passo zero. Passo um, ache um jeito de trabalhar na área, tá? Se o seu objetivo é ganhar mais de 10 mil reais por mês, não é caçando o emprego que pague 10 mil reais por mês a um recém-formado que você vai conseguir, né? Tirando, claro, aquela exceção, como que um recém-formado consegue 10 mil reais por mês de salário? É bem fácil, trabalhe na empresa do pai dele, é bem fácil. Nem sempre eu consegui, na verdade, quando eu conheço uns engenheiros sem-formados que foram tomar para ganhar um salário mínimo, mas a questão é, a única chance que você tem como engenheiro sem-formado é, o seu pai tem uma construtora, ele faz prédios na sua cidade, ok? Ele tem 150 funcionários e daí ele te contrata e te paga por ser filho dele, não por ser engenheiro, ok? Essa é a sua opção. E também você não vai conseguir isso de ganhar um salário pesado, de mais de 10 mil reais por mês, estou mostrando um exemplo, né? Pode, se você está assistindo isso aqui de 20 anos, imagine 10 salários mínimos, ok? Mas também não é abrindo escritório e tentando vender serviços na área, ok? Afinal, é necessário um bom investimento para abrir um escritório com CNPJ, equipamentos, funcionários e tudo mais, né? Só que a gente viu logo atrás, tá? Você não fechou esse vídeo, então adivinha só? Você é burro, ok? E precisa de aquele conhecimento, imagina? Eu vou tirar um empréstimo e investir 80 mil reais sabendo que eu sou burro? Não, eu posso perder esses 80 mil, tá? Posso fazer uma bobagem porque eu não tenho conhecimento ainda, tá? Então a primeira questão é que a gente tem que ter experiência prática, tá? O estágio pode garantir isso, mas nem sempre você conseguir o estágio. É uma questão que vai valer igual, tá? Então, você vai trabalhar para outra pessoa e a primeira coisa é, trabalhar para outra pessoa pelo quanto ela aceita te pagar. Mas Gilberto, ela quer me pagar bem menos do que eu acho que eu mereço, ok? Adivinha só o mundo, pouco importa com o que você acha que merece, ok? Você vai trabalhar de assalariado, tecnicamente, né? Com alguém que vai lucrar pelos seus acertos, mas também vai supervisionar e evitar os seus erros, que é uma questão bem importante porque, como a gente acabou de ver, você é burro e só vai cometer erros, tá? A única pessoa que não comete erros é a pessoa que nunca tenta, ok? Daí tem outra solução, né? Nunca faça nada da vida e você nunca vai cometer nenhum erro, tá? E isso vai fazer com que você, número um, você adquira experiência, tá? Então, eu vou ganhar, Gilberto, eu vi lá no site lá do governo que o salário mínimo de engenheiro é seis salários por mês e tem um cara que quer oferecer um salário mínimo para trabalhar para ele, ok? Adivinha só, você vai trabalhar com um salário mínimo, ok? Mais experiência, ok? E quanto que experiência é mais? Vale bem mais do que seis salários mínimos, ok? A experiência na prática vale muito, ok? E dentro da questão que você vai ganhar experiência, a parte do seu salário é experiência, tá? Parte do salário qualquer auxiliar, qualquer estagiário é experiência, ele não ganha menos do que o engenheiro, ele ganha mais porque ele está ganhando experiência, ok? Muito mais experiência porque ele precisa de muito mais experiência do que ele precisa de dinheiro, ok? E isso de trabalhar com outra pessoa vai garantir que você ganhe essa experiência e veja na prática como funciona o processo de uma obra, ok? Veja na prática uma negociação e tudo mais. E também que encontre oportunidades que não aparecem para quem fica sentado esperando o cliente entrar no seu escritório, ok? A primeira oportunidade que eu tive depois de formado, até fiz um vídeo antigo no canal sobre as oportunidades que eu tive na engenharia, mas a primeira oportunidade foi, eu pensei assim, nossa, eu não vou conseguir trabalhar na engenharia e eu fui dar aula de física numa escola, ok? Adivinha só, uma semana depois o cara viu, nossa, tem um engenheiro civil que é professor de física, eu vou contratar ele, tá? Então, o que você vai ter é crescendo, trabalhando mesmo, não tem nada a ver com ser professor de física, mas um dos pais dos alunos lá da escola viu lá, nossa, tem um engenheiro civil que é professor de física e eu estou precisando de um engenheiro civil, vou chamar ele porque se ele dá aula de física, ele deve ser um pouquinho de matemática, ok? E o vídeo aqui do lado, esse vídeo aqui, ao vivo de como conseguir estágio, ele continua gravado, ele continua aqui no canal, mas esse vídeo aqui é justamente como você vai conseguir esse primeiro emprego, lembrando que se você nunca fez estágio, seu primeiro emprego vai ser um estágio, ah, mas eu já estou formado, eu tenho um canudo aqui, ninguém se importa com o canudo se você não consegue trabalhar realmente com engenheiro se você nunca teve um estágio, ok? que vai pagar pouco, mas como você sabe pouco, a diferença só é a remuneração justa, você ganha pouco, infelizmente, tá? Ao longo prazo você vai ganhar mais, mas o salário inicial de qualquer profissional vai ser pequeno ou vai trabalhar com seu pai rico, ok? E o ideal é algo abrangente, seja, trabalhar em algo abrangente, o ideal é trabalhar em algo, né? Trabalhar em algo abrangente, trabalhar em algo abrangente que lhe dê uma base forte de tudo, não focar apenas em projetos, ok? Por exemplo, porque tem muito dinheiro que chega para mim, regularmente já tive, até fiz um vídeo antigo sobre isso, mas o dinheiro chega para mim e fala, ah, eu sou recém formado e eu quero trabalhar só com projeto estrutural de prédios de concreto armado, eu quero começar minha carreira como projetista de prédios de concreto armado, adivinha só, nunca vai conseguir se você quiser só ficar no projeto sem nunca sujar a bota, ok? Ah, o ideal é que você trabalhe, inclusive, na verdade, foi uma grande vantagem que eu tive, tanto em estágio quanto na empresa que eu trabalhei como assalariado, foi o quê? Eu ia para o escritório, eu ia para a fábrica, eu ia para a obra, eu analisava, via como era feito, tentava fazer todas as coisas, verificar como era feito na prática, ok? Auxiliava os orçamentos, fazia e acompanhava a contratação e demissão, nesse caso só, mas acompanhava, né, como todo, mas ainda assim, ok? Ia em negociação com o cliente e outras coisas, então eu estava, uma questão meio abrangente, não só, ah, eu fico todo dia no escritório aqui só fazendo projeto, não, daí você não vai conseguir crescer muito, porque você está focado muito numa área e não vai conseguir entender o todo, ok? Bom, tendo conseguido trabalhar na área, ok? Você conseguiu ser contratado, ok? O seu objetivo é aprender a obra do início ao fim ou, no mínimo, uma das etapas críticas da obra, ok? Aqui, da obra, do serviço que a gente faz para a humanidade, que é construir obras, ok? Então você tem que saber essa questão, tá? Então, aprenda tudo da prática, ok? E outra questão, então digamos que você trabalha em uma empresa que tem outro engenheiro, ok? Tudo que esse outro engenheiro faz, você consegue fazer? O que você não consegue, você vai aprender como fazer, ok? Que outra pessoa tem de importante no escritório? Ah, tem o meu chefe que faz a administração, ok? Então, aprenda o que ele faz, tente auxiliar ele e ajude ele, ok? Tem o vendedor, tente auxiliar o vendedor, trabalhe com o vendedor, verifique o que o vendedor faz, ok? Tem a equipe lá da obra, tem o mestre de obras, ok? Aprenda o que ele faz, tá? Toda essa base você tem que aprender, você não precisa aprender como que um pedreiro assenta um tijolo, ok? Até pode, mas não é uma questão crítica, ok? O que você tem que saber é a parte técnica, ok? A parte de administração como um todo, né? Até porque o engenheiro, diferente, vai precisar assentar um tijolo, mas pode acontecer muitas vezes dele conseguir vender uma obra dele, conseguir fazer uma administração de uma empresa, coisa do tipo, ok? Então, toda essa base geral de administração, você tem que ter essa base, aprender tudo da empresa como um todo, ok? A empresa, toda empresa que tem funcionários, ela tem uma renda, ok? De onde vem essa renda, como que vem essa renda, como que essa empresa faz para conseguir essa renda, você tem que saber isso, ok? Seu objetivo aqui é saber todo o processo que a empresa faz e conseguir fazer as tarefas de todos que estão próximos dos seus colegas e tudo mais, além das suas, né? Você tem que saber todas as suas tarefas com qualidade e também as tarefas dos colegas, ok? E isso é um processo, você vai gastar tempo desenvolvendo isso, ok? Dificilmente você vai conseguir isso, né? E aprender tudo que é feito na empresa apenas trabalhando as horas que estão no contrato, ok? Ah, eu fui contratado para trabalhar 30 horas ou 40 horas semanais, então eu vou trabalhar essas, deu 5 e meia, sexta-feira eu fecho o celular para o fecundor e vou farrear. Você vai fazer isso quando você não quiser mais crescer, ok? Por enquanto, essa opção não existe, ok? Então, continue estudando o fim de semana, igual eu falei, imagina todo slide que você vai continuar estudando, né? E ir buscando mais tarefas e maneiras de melhorar a empresa, ok? Uma questão que vai fazer você ser muito valorizado para uma empresa é você chegar, o seu chefe fala, ó, eu encontrei essa maneira de você lucrar mais, ok? Ele vai querer dividir isso com você porque ele vai precisar de um funcionário que faz lucrar mais, esse é o objetivo do funcionário. E também, né, demonstre determinação, comprometimento e responsabilidade de quem te contratou, para a pessoa não achar que foi um erro te contratar, ok? Porque quando a pessoa acha que foi um erro te contratar, ela te demite e daí você volta lá para a primeira etapa, ok? E se você acha que é difícil conseguir um emprego, é porque você não sabe o quão difícil é conseguir um bom funcionário, ok? O motivo por isso é difícil conseguir um emprego é porque você não consegue demonstrar que você vai ser um bom funcionário, ok? Demonstre que você é um bom funcionário, vai ficar fácil conseguir um emprego a longo prazo, ok? E o teste para você se graduar nesse slide aqui é o seguinte, imagina que seu chefe, o engenheiro que trabalha com você, o mestre de obras ou qualquer outra pessoa de importância na empresa foi atropelado, digamos, o vendedor da empresa, ok? Imagina que essa pessoa foi atropelada e está de coma, ok? No hospital, você conseguiria substituir essa pessoa, ok? Se o chefe te liga e fala, ó, o outro engenheiro trabalhava com você, sofreu um acidente de carro e já está com um atestado de dois meses, você consegue fazer todas as tarefas que ele fazia, ok? A questão é, eu não vou fazer porque eu só fui contratado para trabalhar tanto, não, tá? A questão é, o que você demonstrar de aptidão na prática, da maneira que você trabalhar, o que vai determinar o salário que você vai ganhar, não o salário que você ganha determina o que você vai trabalhar, ok? Entendido isso aqui? Então, você demonstrar a dedicação para daí ganhar, tá? Ou, no caso, seu chefe fica de coma, você vai conseguir pelo menos auxiliar lá, deixar o escritório funcionando e fazer as obrigações dele, porque essa que é a ideia básica que você tem que ter, tá? Se você conseguir isso, ok, você graduou nessa etapa, tá? E entra a questão que isso nunca acontece se você tem menos de um ano de experiência. Isso é uma questão que você vai precisar, geralmente aí, uns dois, três a cinco anos de experiência, depende do seu conhecimento, inteligência e sua dedicação, tá? Mas de dois a cinco anos é normal aqui. Ah, Gilberto, mas eu quero com 25 anos ganhar 15 mil reais por mês. Pode desistir, ok? Essa que é a questão que você tem que ter, você tem que saber como a empresa funciona, você tem que saber ser uma peça importante nessa empresa, sabendo fazer suas tarefas de maneira muito boa e sabendo auxiliar e também substituindo outras pessoas na tarefa, tá? Por quê? Porque se algum dia, se você aprendeu o que um engenheiro mais experiente da sua empresa fala, você consegue substituir ele, adivinha só, quando ele se aposentar, quando ele conseguir outro emprego, quando ele resolver sair da empresa para fazer outra coisa, você vai pegar o cargo dele. Entendido? Essa que é a questão e aqui a gente vai para a próxima etapa. Cresça na carreira demonstrando aptidão. Agora que você é uma parte integral da empresa, porque você consegue substituir outras pessoas, você consegue resolver problemas, você tem três oportunidades de crescimento. Ah, eu gostei mais da opção. Não, você não gostou de nenhuma, você vai fazer as três. Ok? Não é, ah, eu vou fazer isso, eu gostei mais dessa. Não. Você vai fazer as três coisas ao mesmo tempo. Ok? Número um, crescer na empresa. Ok? Entregue tarefas antes do prazo, se possível, peça mais responsabilidades, resolva problemas antes de se tornar crítico. Você viu um problema que não é da sua responsabilidade, resolva o problema igualmente, busque soluções para o crescimento, demonstra o que você está buscando, o que você está fazendo para o seu chefe, e fale que busca ser recompensado. Isso pode garantir promoções ou aumentos de salário. Ok? Então, essa é a primeira possibilidade que você vai fazer. Agora, a segunda coisa que você vai fazer ao mesmo tempo que você faz, a primeira é o quê? Faça tudo o que está ali em cima, igualmente. Ok? E demonstre a outros donos de empresas a sua capacidade. Ok? Que você está buscando reconhecimento, que você está aberto a propostas. Ok? Tá? Eu já tive, enquanto eu trabalhava, né? Um cara chegou para mim e perguntou, Gilberto, quanto que você ganha? Ok? Eu te ofereço 50% a mais. Porque depois que eu falei, eu te ofereço 50% a mais, e você vem trabalhar para mim. Por que que ele me ofereceu isso? Porque ele viu a aptidão que eu tinha, um funcionário de uma outra empresa que eu trabalhava, foi trabalhar para ele e falou, contrato o Gilberto como engenheiro, você está aprendendo engenheiro, contrato o Gilberto como engenheiro, que ele vai conseguir te auxiliar bastante. Ok? Então, essa é a questão. Que enquanto você vai crescendo a sua empresa, demonstrando aptidão, entregando serviço de qualidade, ao mesmo tempo, como você está fazendo todas as etapas da obra, você está indo para a obra, você está indo para o escritório, você está indo para reuniões, você está fazendo toda a base e tendo uma rede de contatos que percebe que você é um engenheiro decente, essas pessoas vão ter contato com outros donos de empresas, donos de construtoras, tudo mais, e vão falar, se algum dia acontecer e eles falarem, ó, preciso de um engenheiro para tal coisa, eles vão pensar em você, quando eles ouvem engenheiro, que é com a qualidade. Entendido? E terceiro, que você também vai fazer junto com o primeiro e com o segundo. Ok? Você não vai parar de fazer o primeiro e o segundo para fazer esse. Não. Agora que você já tem aptidão, que você está demonstrando aptidão e tudo mais, você pode vender serviços. Ok? E esse serviço não vai conseguir... Ah, eu achei um cara lá e daí eu vou sair do emprego. Não. Você vai continuar trabalhando e você vai fazer esses serviços no final de semana ou depois do horário expediente. Há umas cinco e meia, eu fecho o escritório e eu vou... Não. Você vai continuar trabalhando e se precisar trabalhar fim de semana, se precisar trabalhar sábado, de noite e tudo mais, tem uma maneira de não precisar isso, mas a maneira é nascer numa família rica. Se você não nascer numa família rica, você pode morrer pobre também. Mas a questão é, caso contrário, você precisa demonstrar aptidão ou casar com alguém rico. Essa é a outra opção que você tem aqui, daí não precisa mais assistir esse vídeo se você conseguir casar com alguém milionário. Mas essa que é a questão aqui. Aí você tem que ser mulher também porque eu casei com uma mulher rica e não deu certo porque eu ainda tenho que pagar pensão igual. Porque a riqueza é da família dela, não dela. Mas a questão é, entendeu essa questão aqui? Essa que é a questão básica. Você vai focar nesses três. Você vai focar em crescer trocando de empresa, ou seja, aceitando oportunidades, conversando com outros donos de empresas e você vai crescer como autônomo vendendo serviços para outras pessoas. Por exemplo, digamos que um dia você está em uma empresa e tem uma empresa que se contrata e fala eu estou precisando de um engenheiro para fazer um projeto arquitetônico. Para trabalhar para a gente para fazer um projeto arquitetônico. Você diz, eu quero quanto? Tanto, eu quero X por mês e eles não aceitam. Você pode falar o que ao invés disso, mas você pode fechar só esse projeto comigo. Ou você pode fechar algum outro serviço comigo. Então, eu posso trabalhar para você depois do expediente, eu posso auxiliar mesmo sendo como empregado. Entende? Então, essa que é a questão que você também pode ter buscando essas três coisas ao mesmo tempo. E aqui a gente vai quebrar em duas opções. A opção 1 é crescer na empresa. ou seja, trabalhar dentro da empresa se torna um recurso essencial dentro de uma empresa que não foi você que criou. E se você tentou essas três alternativas ao mesmo tempo e a primeira ou a segunda deu mais resultado, ok? Continue crescendo essa empresa. Continue crescendo. Claro, você ainda vai tentar a terceira por enquanto, mas se você vê que você deslanchou numa empresa e você está ganhando um salário tão bom que compensa não trabalhar por fora, vai continuar crescendo essa empresa buscando mais responsabilidades e se tornando cada vez mais indispensável. Ok? Seu objetivo a longo prazo se for trabalhar dentro de uma empresa é se tornar sócio da empresa ou líder de dezenas se possível centenas de funcionários. O líder de engenharia de uma grande empresa. Ok? Esse cara vai ter um salário bem considerável. Ok? Ele vai ser um salário provavelmente massa bem considerável. Muitas vezes até tem participação na empresa porque ele lidera digamos uma equipe lá com centenas de pessoas. E após chegar no maior cargo com um funcionário se você está numa empresa pequena ok? Converse com o seu chefe e descubra o que vai ser necessário para você crescer mais. Ok? Ou também entra a questão se você for fazer uma entrevista com outra empresa fala que busque participação na empresa. Isso claro quando você já está crescido quando você já passou dessa etapa aqui você já cresceu na carreira e tudo mais o que deve você vai demonstrar isso. Ok? E esse crescimento vai continuar até você decidir que já se dedicou o suficiente e não tem mais o que crescer. Você fala não, eu quero descansar cansei de ganhar mais dinheiro e tudo mais só o que eu estou ganhando está bom ok? Daí você pensa em parar de continuar se dedicando continuar estudando depois do horário continuar marcando reuniões com outras empresas e tudo mais e continuar buscando uma melhor oportunidade. Ok? Eu tive um professor na faculdade que quando se aposentou aposentou aqui na época foi um só eu tinha escrito outra coisa mas ok a empresa pagava para ele o salário que ele ganhava na empresa a empresa falou assim ele continua pagando seu salário você vai continuar recebendo sua aposentadoria vai continuar ganhando seu salário e a única coisa que a gente vai pedir para você fazer isso é não prestar a consultoria para outra empresa você não vai trabalhar para os nossos concorrentes. Ok? Como que ele conseguiu isso? Muito simples ele administrava em torno de 400 funcionários incluindo uma equipe de engenharia então o conhecimento que aquele cara tinha se fosse cair na mão do concorrente era mais barato para a empresa pagar um salário pesadíssimo um salário de líder de equipe de engenharia para um cara ficar em casa do que arriscar uma concorrência conseguir esse emprego claro uma empresa grande ele era chefe de uma empresa que tinha 5 funcionários não era uma empresa de mais mil funcionários então ele tinha mais 10 mil funcionários ok? Então ele tinha essa base ok? E a opção número 2 é começar como autônomo se você vê que na parte 1 você não conseguiu desenvolver tanto mas ali na opção de trabalhar para outra empresa não conseguiu crescer tanto mas conseguiu conseguir seus próprios clientes e você não ou se você não quer ser funcionário você começou a conseguir bastante clientes a outra opção é empreendedorismo começando como autônomo e a longo prazo criando uma empresa aqui tem uma frase importante depois tem outra frase importante que é o seguinte uma empresa é dinheiro entrando na sua conta não dinheiro saindo ok? lembre disso e a maneira burra de iniciar uma empresa é bem simples eu quero trabalhar de autônomo daí a pessoa vai lá se demite aluga uma sala comercial enche de mobília na sala comercial gasta 15 mil de mobília na sala comercial compra um computador novo instala mais software gasta mais 15 mil nisso e aí ela contrata uma equipe de contabilidade e funcionários e abre uma secretária e mais um estagiário e abre CNPJ e adivinha só essa pessoa gastou 40 mil reais tá com uma folha de pagamento ali de 3 mil reais por mês por baixo 4 mil reais por mês com todos os impostos e tudo mais e não tem nenhum centavo entrando na conta dela ok? essa é a maneira retardada de abrir uma empresa ok? isso não é criar empresa esses são os passos para estabelecer uma empresa que já existe ok? você não cria um CNPJ para abrir uma empresa você cria um CNPJ para legalizar uma empresa que já existe ok? a maneira que você começa uma empresa é de casa sem investimentos pesados conseguindo clientes realizando serviços com pessoa física ok? ou seja você foi contratado para executar uma obra ok? você começou e conseguiu um cliente que é que você executa a obra dele adivinha só você vai no caso acordar mais cedo acorda meia hora mais cedo todo dia vai na obra fica-se lá na obra 20 minutos todo dia e depois vai para o seu serviço você não vai contratar uma empresa para continuar o seu serviço entendido? se você for contratado para um projeto você vai fazer o projeto no quarto da sua casa na sala da sua casa e depois você trabalhou chegou do serviço faz isso o fim de semana faz isso ok? por quê? porque o objetivo inicial é conseguir uma fonte de renda ok? e você vai vai começar a engrenar aqui quando a gente está falando de que você trabalha 15 horas semanais além das 40 44 horas que você trabalha no emprego que você não vai pedir demissão ok? nossa Gilberto vai dar quase 60 horas semanais sim vai dar azar do senhor quando você conseguir ganhar dinheiro como autônomo aí sim você pode comprar equipamentos softwares e outros investimentos ok? você pensar não mas eu quero ir para obra e eu estou pegando umas obras rurais eu tenho que comprar uma Hilux zero quilômetro para conseguir na obra rural não quando você tiver dinheiro para comprar um Hilux zero quilômetro e você conseguiu fazer entrevistas por fora aí você compra Hilux zero quilômetro ok? você não vai pegar um empréstimo financiamento tudo mais para comprar equipamentos caros é o dinheiro que você consegue como autônomo que você vai usar para fazer para crescer como autônomo ok? quando você estiver lucrando o suficiente para ter imposto de renda considerável aí abre um CNPJ ok? então você não abre um CNPJ nossa eu quero começar a vender projetos e eu vou abrir um CNPJ não você começa a vender projetos ok? emite nota com pessoa física qualquer coisa ok? e nossa mas eu estou ganhando bem veio uma porrada no imposto de renda opa agora a gente pensa em abrir um CNPJ ok? ah mas é ilegal desde que você paga imposto de renda tudo mais não é legal tá? questão de nós está começando sem funcionários tranquilo tá? e quando você estiver ganhando de maneira constante até o menos metade do seu salário um serviço por favor seja digamos que o seu salário seja R$8.000 por mês tá? você fala nossa mãe é bastante sim mas lembrando que isso aqui só vai acontecer quando você fizer toda essa base ok? vou demonstrar um exemplo aqui ah você ganha R$8.000 por mês quando você tirar todo mês 3 meses 6 meses consecutivos R$4.000 por mês aí você pede demissão tá? você pode se demitir quando você tiver uma outra renda ok? tá? e quando você precisar atender clientes presencialmente e contratar funcionários aí sim você pode pensar em ter uma sala comercial ok? atualmente eu tenho outros 3 funcionários ok? e esses 3 funcionários trabalham de casa porque eu não atendo clientes presencialmente ok? e eu não tenho um escritório quanto que eu gasto em lugar de escritório? zero tá? eu tô num quarto da minha casa agora beleza? tá? então essa que é a questão e dentro da questão continuando aqui próxima questão é pra crescer mais agora porque se você fez isso aqui você já tá engatilhado já tá ganhando bem tudo mais mas a questão é você tem que continuar crescendo como autônomo vamos lembrar também é o mesmo autor tudo mais ninguém exceto o governo cria dinheiro ok? a outra opção é a única opção que você tem pra ganhar dinheiro é recebendo dinheiro da outra pessoa ou roubando dinheiro da outra pessoa mas ainda vai ser engenharia vai ser roubo tá? então a questão é nessa área pra crescimento cada gota vai ajudar bastante então o que você vai fazer é o seguinte analise uma obra pensa uma obra do início ao fim ok? infelizmente você só vai estar nessa opção aqui na segunda parte de crescer como autônomo porque você já fez tudo isso aqui ok? você já analisou como obra lembra que dois anos atrás cinco anos atrás você tava analisando como que a obra funcionava pois é agora você vai sabendo que você experiência nesse tempo você vai pensar o seguinte cada tijolo que vai gastar numa obra cada vergalhão cada cano de PVC cada diária servente ok? tá? todos os gastos dessa obra ok? analise tudo que é gasto adivinha só nada desse dinheiro foi gasto ok? ele só mudou de dono ok? o dinheiro não sumiu porque você eu gastei 10 mil reais comprando aço pra obra sumiu 10 mil reais sumiu da sua conta apareceu 10 mil em conta de outra pessoa ok? se você comprou um milhar de tijolos por mil reais esses mil reais não sumiram tá? eles foram pra loja de materiais de construção e repassou uma boa parte pro laria que pagou imposto também disso né? e essa laria também pagou funcionários investidores proprietários equipamentos e outras coisas né? e também impostos tá? mas nada desse dinheiro sumiu ele continua existindo ele só mudou de dono ok? seu objetivo aqui é simples você vai se posicionar no meio de uma dessas correntes de passagem de dinheiro ou várias delas tá? e dentro da questão que tem várias maneiras por exemplo digamos que você abre uma construtora o que que você fez tá? existe uma corrente de um construtor ou um incorporador aqui no caso tá? mas você abriu uma empresa você tem tá? cinco pedreiros trabalhando pra você mas cinco serventes trabalhando pra você e você presta serviços adivinha só você ficou entre a tem uma corrente de dinheiro você parou ali entre a pessoa que contrata a mão de obra e a mão de obra e você pegou uma parcela pra você ok? ou né? você constrói uma casa e vende essa casa ok? você foi da corrente lá né? das pessoas que compram imóveis e você pegou uma parte desse dinheiro dessa corrente do dinheiro que tá passando constantemente no mercado e pegou pra você ok? e o dinheiro tá fluindo constantemente no mercado tá? uma cidade grande não tem nenhum dia que um imóvel não é vendido ok? mas mesmo uma cidade pequena não tem um dia que um pedreiro não tá indo trabalhar ok? então a questão é que o dinheiro tá fluindo de qualquer maneira o seu objetivo é inserir no meio como se inserir por toda aquela experiência que você já teve e como você pode ganhar mais e isso entre a questão a longo prazo pode ser necessário funcionários pra auxiliar investimentos de dinheiro que você já tá ganhando e um plano de negócios tá? mas se você já tá pensando aqui em crescer pra ter muitos funcionários você já é bem sucedido ok? você não vai pensar em contratar uma equipe se você não ganha salário uma renda decente já entendido essa questão? tá? e você vai pensar todo o fluxo de dinheiro imagina um prédio e o prédio como um todo custou 10 milhões de reais adivinha só teve 10 milhões de reais que saíram do bolso de quem construiu aquele prédio e foram pro bolso de outras pessoas ok? ah mas eu quero trabalhar com um projeto e o projeto desse prédio inteiro foi o total foi 200 mil reais não importa ok? o prédio custou 200 mil ficou 200 mil ok? tecnicamente entra a questão o que? o cara que vendeu o projeto ficou 300 mil o que vendeu o arquiteto pegou uma parte o engenheiro desse prédio pegou outra parte o engenheiro da fundação pegou outra parte e assim por diante entendeu? mas é essa que é a questão esse dinheiro não sumiu mas o engenheiro o engenheiro que fez o projeto elétrico hidráulico ele se posicionou pra receber esse dinheiro ok? e muitas vezes ele até se posicionou ali e ele repassou esse dinheiro pra outra pessoa fazer é um funcionário dele coisa do tipo mas entendeu essa questão? então é isso que ele vai fazer a longo prazo pra crescer como autônomo e daí que claro isso aqui é quando você estiver ganhando bastante dinheiro ok? tá? porque a ideia a base inicial é conseguir clientes como um todo né? começar funcionários e buscar clientes pra daí começar a sair da empresa e se você não conseguir e se você não conseguir nunca trabalhar 15 horas por semana além do que você trabalha na empresa e você não conseguir nunca clientes que vão querer te contratar é porque você deveria ter escolhido outra opção e não crescer como autônomo entendido essa questão? tá? então esse tecnológico seria um passo a passo geral de um engenheiro recém formado ou tá? que está se formando ainda né? até ele se tornar um engenheiro bem sucedido e consegue ganhar sei lá 10 salários mínimos por mês ou até mais ok? mas dentro da questão ganhar mais 10 salários mínimos por mês não tem muita diferença ok? tá? você vai ter acesso a base necessária pra viver você vai ter tranquilamente né? o resto vai ser só luxo tá? eu ganho mais do que isso mas a questão é ainda assim boa parte não é necessária tanto que boa parte do dinheiro que eu recebo com a empresa eu reinvisto na minha empresa como um todo pra conseguir aumentar a minha lucratividade ok? essa que é a questão crítica que você tem que entender tá? mas por enquanto seria isso e dentro da questão final marketing né? o princípio tá? além da parte prática que você deve continuar estudando mais aprendendo mais identificando mais oportunidades você tem que ter a parte teórica de conhecimento técnico de estudo ok? e a parte essencial é a base né? o início da obra é a base é a questão conhecimento básico é o crítico ok? você nunca vai conseguir ter um conhecimento avançado se você não tem um conhecimento base ok? e pra auxiliar engenheiros nessa base que muitos engenheiros saem da faculdade com a menor noção dessa base ok? eu escrevo meu livro o mínimo de estruturas para um engenheiro civil ok? onde eu comprelei basicamente minha experiência como um todo com estruturas os conhecimentos necessários para um engenheiro claro não aí a base tá? não é ah se eu ler esse livro aqui vai ser suficiente para fazer projeto tudo de engenheiro não tá? aqui tem a base que qualquer engenheiro civil vai precisar ter se ele quiser chegar perto de uma estrutura de maneira adequada que não seja apertando o botão do Iberic ok? tá? eu tenho também outros cursos tenho cursos relacionados a projeto de concreto armado projeto de ofenderia estrutural projeto de metálicas de pré-moldado tudo mais está tudo dentro do meu curso mas essa aqui é a base que eu recomendo se você está começando tudo mais é isso aqui que eu vou te recomendar ok? e se você pretende trabalhar em qualquer área relacionada a estruturas o conhecimento embutido no meu livro é crítico se você não souber o que está essa base toda pode cometer muitos erros o livro pode ser adquirido direto no meu site e o meu site está no link tem um dos meus lados aqui assim como na descrição aqui embaixo desse vídeo e também na bio do Instagram porque todos esses lives aqui eu posto no Instagram beleza? tá? então essa é a base que você vai ter que ter você tem que entender que vai ser uma escada ok? você não vai começar ganhando rios de dinheiro só porque você tem um diploma ok? você vai ganhar rios de dinheiro quando você encontrar um rio de dinheiro e você conseguir precisar uma pequena parte desse rio pra você ok? é essa que a questão acontece na prática ou quando você entrar numa grande empresa que já está fundindo um monte de dinheiro e você se tornar indispensável pra essa empresa e eles aceitarem repassar uma boa parte desse dinheiro pra você porque você é indispensável beleza? entendi isso aqui? então por enquanto seria isso é isso aí